Um jovem sarcástico e solitário chamado Haruka é jogado para um outro mundo contra sua própria vontade. Ao ser descoberto por um grupo de goblins que assavam um porco, o garoto precisa correr por sua vida enquanto os monstros o perseguem. Em determinada parte do caminho, Haruka dá um grande salto para frente e espera que seu plano dê certo. De fato, quando os goblins passam por esse local que foi evitado por Haruka, os monstros caem em uma armadilha e ficam presos em um buraco que ele mesmo cavou. Nesse momento, Haruka estava tentando lidar sozinho com esse novo universo para onde foi arrastado. Voltando ao dia onde ele foi teleportado, ele estava gastando o tempo do intervalo como sempre, lendo seus marrués sozinho. Ou seja, não bastava ele ser solitário em sua vida original, ele tinha que ser em outro mundo também. Haruka não tinha nada em comum com as pessoas da sua classe. Quase todo mundo pertencia a um grupo, como os delinquentes, as patricinhas, os marombas, os otakus e as representantes de classe. O resto era o resto, sim. Tinha pessoas como ele que não se encaixavam em grupo nenhum. Foi daí que tudo aconteceu. Um círculo mágico dourado tomava conta de toda a sala. Prontinho para levar geral embora para aquele novo universo louco. Embora todo mundo já estivesse em pânico com aquilo, o preguiçoso Haruka demorou algum tempo até levantar a cabeça e perceber a presença do elemento mágico na classe. Porém, ao reparar naquilo, ao invés de reagir como os colegas, ele ficou animado por um segundo. Mas notou que um outro mundo deve ser um saco, no final das contas. Então resolveu fugir. Isso é, ele até tentou. Mas não conseguiu de jeito nenhum arrombar a porta da sala que por algum motivo estava trancada. Assim, conforme todos eram puxados pelo teletransporte, Haruka ainda tinha esperanças de fugir pelo teto. Finalmente, ele consegue abrir o duto de ventilação e esperava não ser alcançado por ali. Mas parece que todo o seu esforço foi em vão. Conforme o círculo mágico se espalhava até conseguir pegar ele. Logo, ele entende que foi jogado em um clássico lugar todo branco que serve de limbro para outro mundo. Onde provavelmente tem algum rei gordo e sua princesa gata que nenhum nerd jamais teria chances de ter na vida real. A propósito, tinha um senhor naquele lugar. Aparentemente procurando pelo Haruka. Ele não falava com sons, mas suas palavras eram descritas por letras, como num balão de fala de videogame. Pelo que parece, ele é uma espécie de deus nesse mundo. E toda a classe do estudante já está no novo mundo, menos Haruka. Portanto, o garoto precisa se apressar para decidir seu status e descer logo. Dito isso, um grande mural de status é erguido no limbo. Geralmente, cada pessoa teria 50 pontos para gastar em habilidades e magias. Mas como foi a primeira vez em que o velho teve que lidar com 43 pessoas de uma vez, as habilidades apelonas foram servidas primeiro, sobrando só as piores. Em outras palavras, por mais que Haruka tivesse a esperança de ser um mago ou um paladino, ele tinha que se contentar com equipamentos como lentes de contato. O set do aldeão A. Quanto às armas, dentre espadas de duas mãos e arcos mortíferos, ele ficou com um cajado que era basicamente um pedaço de pau. Já nas magias, ele podia escolher entre bem-estar e caminhar. Revoltado, Haruka cobra o erro do velho, então o senhor acabou cedendo todas as skills que sobraram e mandou o moleque vazar dali. Sendo assim, ele é finalmente jogado em meio a um isekai, no meio do mato, com as habilidades mais ruins e sem a mínima noção de como sobreviver em um lugar como esse. A primeira coisa que ele vê é seu item 7 do aldeão A, mas ao contrário do que ele pensava, aquela pequena bolsa era capaz de carregar itens infinitos. E lá tinha equipamentos como lentes de contato, uma capa, um anel da alma morta e uma joia do conhecimento. Haruka ainda acha que todos esses itens parecem um lixo, mas ao vestir sua capa, ele se sente mais parte desse mundo. Em seguida, ele tenta ver seu status, mas logo lembra que pra isso, ele precisava rolar dois dados que diriam quantos pontos ele teria pra distribuir, ao contrário dos 50 que ele achou que teria. No entanto, por algum motivo, ele tirou um M nos dados, algo que ele nem ao menos fazia ideia do que era. Talvez fosse M de masculinidade, mas não era hora de estipular, e sim de escolher onde colocar os pontos de status. Enfim, ele não dá a mínima pro balanceamento da build e joga tudo pro atributo sorte. Logo, os estados são calculados e ele percebe que sua sorte ficou no talo, por isso deduz que o M do dado significava máximo. Por outro lado, todo o resto dos atributos continuavam ruins. Pelo menos, ele tinha direito a uma skill extra, que era subjugar, uma técnica que obrigava outros a seguirem ele. Ao mesmo tempo, como foi o último a ser jogado pra esse mundo, uma condição de personagem era sobreviver sozinho nesse mundo e não ser capaz de formar grupos. Isso quer dizer que sua esperança de fazer um grupo cheio de garotas nesse isekai também foi arruinada. Seja como for, Haruka decide que precisa arranjar um lugar seguro pra ficar, mas pra conseguir andar em meio a essa floresta desconhecida, com certeza ele vai precisar das lentes de contato que tinha na sua bolsa de itens. Ao colocar as lentes, ele não imaginava que elas teriam a habilidade de avaliação, permitindo ao usuário enxergar cada elemento daquele mundo com seu respectivo nome, categoria e utilidade. Certamente, essa habilidade abriu os olhos de Haruka pra esse novo mundo e fez ele se sentir muito mais consciente do que tava fazendo. Com isso, ele coleta cogumelos comestíveis que aumentam as capacidades do usuário e coloca tudo dentro da sua bolsa infinita. Nesse momento, ele pede perdão por ter desprezado o equipamento set do aldeão A, ainda mais ao descobrir que aquela bolsa ainda servia de garrafinha d'água. Passado mais algum tempo de aventura, Haruka dá de frente com uma caverna e decide explorar, não sem antes pedir perdão ao senhor monstro que vive nesse calabouço disfarçado, ainda que ele rezasse que fosse apenas uma caverna vazia onde ele poderia morar. Dando uma olhada na sua bolsa, o aventureiro te matei da mágica e um lampião, então já era meio caminhadado pra ele se estabelecer por ali ao se certificar que o local tava vazio. Em seguida, ele coleta alguns galhos e folhas pra acender uma fogueira, e usa sua habilidade de temperatura pra esquentar ela. Ao fazer isso, essa habilidade evolui e vira magia de fogo. Além disso, ele ganha clara evidência, percepção e detecção de inimigo. Apesar da boa surpresa, o sono que chega com tudo pode acabar fazendo Haruka dormir. É meio a essa terra hostil onde ele só tem um pedaço de pau pra se defender, mas o cansaço era tanto que ele teve que arriscar, e foi assim que ele viveu seu primeiro dia nesse mundo desconhecido. Na manhã seguinte, ele acorda sã e salvo, porque a tenda e o lampião possuem habilidades que servem como repelentes de insetos e monstros. Tudo isso graças ao título de recluso que ele ganhou por seu último a chegar no Isekai. Tirando isso de lado, Haruka sente sua barriga roncar, então acende uma nova fogueira e joga os cogumelos e carne que tinham em sua bolsa. Com um pouco de tempero pra dar aquele boost, logo o café da manhã tava assado. Pra melhorar a situação, ele não esperava ter utensílios de cozinha na bolsa, então imagina que esse tal Aldeão A, que deu origem a esse equipamento, devia ser o grande sobrevivente da vida selvagem. Enfim, após matar a fome, o aventureiro precisa escolher pra onde vai a partir dali, sabendo que pelo menos ele tem algum lugar pra ficar. O próximo passo é encontrar locais onde ele possa pegar comida, além de desenvolver mais segurança pra sua moradia. O único problema seria os monstros que poderiam ser encontrados no caminho. Por falar nisso, através da sua habilidade de percepção, ele acaba detectando dois coblins e se deparando com o primeiro desafio nesse ambiente. Haruka avalia que eles são do nível 8 e se frustra mais ainda, porque achou que esse tipo de monstro era fácil pra Anubi ganhar XP. De toda forma, ele sente que precisa aprender a lutar o quanto antes, e que essa pode ser sua chance. Sendo assim, como só tem um pedaço de pau, ele usa sua habilidade de vedação que coloca magia na arma. Ele pensa que se não pode ter magias apelonas, ele mesmo se tornará overpower. Dito isso, Haruka avança contra o primeiro goblin e seita madeira na cabeça do bicho. E com o coitado rodando igual barata, ele termina de macetar o alvo. Em seguida, o segundo goblin cai pra cima do humano, que desvia com facilidade dos ataques simples e previsíveis. Por último, Haruka usa um pouco da sua mana pra fluir através do graveto e lançar energia em cima do goblin, acabando com tudo. Após a vitória, o garoto tira um descanso na beira do rio ao fim de tarde. Ao sobreviver à sua primeira batalha, ele se sente orgulhoso. Voltando pra casa, Haruka se alimenta com seus cogumelos e dá uma olhada na clava de madeira que pegou de um dos goblins. Embora ache essa arma pequena, pesada e inútil. Aparentemente, seu bastão é o bastante por enquanto. Pelo menos ele upou pro nível 2, o que é um avanço. Seus status praticamente dobraram. Além dele ter upado sua skill de proficiência em armas após ter surrado o goblin. Fora sua técnica de sensibilidade, que vai impedir que ele seja pego de surpresa por goblins, que atormentariam ele como se fosse uma pobre donzela em perigo. Além disso, ele ganhou a cobertura mágica após colocar magia no cajado. Por último, ele upa a calistenia por sempre se alongar quando acorda. Pelo menos foi isso que ele fez essa manhã. No dia seguinte, Haruka não aguentava mais comer cogumelo e pensa em conseguir novos alimentos. Porém, imagina que as representantes de classe não aprovariam ele jogar comida fora, por isso engole tudo na marra. Deixando isso de lado, ele tá se sentindo bem mais forte com sua cobertura mágica nível 1. Porque permite que o usuário aumente suas habilidades físicas. Além da defesa mágica, com certeza toda alma viva desse mundo faria fila no mercado pra descolar uma skill desse nível. Fora isso, sua avaliação também sobe de nível. Então ele passa a ver pontos de interrogação no fim do nome de cada equipamento. O que na sua opinião parece bem pior do que era. Porém, como não quer esquentar a cabeça, Haruka sai pra tirar o cogumelo da dieta de vez e se desespera pra encontrar um bendito pedaço de carne nesse mundo esquecido por Deus. Enfim, depois de recuperar a calma, ele tem a ideia de usar sua cobertura mágica. E isso dá a capacidade dele correr e saltar com muito mais força, tirando o fato dos seus ataques estarem bem mais velozes. Com esse poder, o garoto vai atrás de outros Goblins e acaba com os dois. Com isso, ele já acha que pode acabar com três de uma vez. Mas assim que se depara com um trio de monstros, Haruka recua e volta pra casa pra praticar mais um pouco antes de entrar numa confusão desse nível. Nos dias seguintes, ele caçava duplas de Goblins pela manhã e praticava sua magia à noite. No quinto dia, o aventureiro conseguia derrotar um Goblin num único golpe. Além de ter decorado sua base com magia, colocando o portão em tudo pra se proteger. Certo dia, ele finalmente encontra um coelho na floresta e se esforça pra pegar o bichinho e comer um pouco de carne após tanto tempo. Com o animal em mãos, o jovem esfumeado já podia ouvir o barulho da panela assando. Mas sua percepção joga seu foco pra outra direção. Dessa vez, não eram monstros nos arredores, e sim os delinquentes da sala do Haruka. Mas não eram apenas eles. Ao usar a clarividência, Haruka descobre que as patricinhas, os marombas, os otakus e as representantes da turma também estavam no entorno. Pensando nesse último grupo, Haruka reflete que seria bem melhor andar em equipe. Ele conhece uma das representantes de turma desde o primeiro dia de escola. Então, talvez devesse simplesmente se aproximar e tentar alguma abordagem amistosa. Mas logo desiste da ideia e nome do seu isolamento e liberdade. Onde ninguém poderá dizer o que ele deve fazer. Com essa vontade em mente, Haruka conclui que poderia se tornar o mestre solitário desse mundo. Mas antes disso, ele precisa se esconder pra não ser achado pelos valentões. Por isso, se joga no meio do mato. Um deles acaba escutando uma voz e segue diretamente na direção do som. E tudo que Haruka pode fazer é torcer pro cara não seguir em frente. Então, pra sorte dele, um coelho sai do mato a todo vapor e espanta o valentão. Por isso, todos se convencem que era apenas um animal e vão embora dali. Por mais que Haruka não queira bater de frente com eles, ele se mantém por perto pra escutar sobre o que eles estão falando. Não que eles estejam conversando sobre algo muito útil. Porque o aparente líder deles tá lembrando os demais sobre a incrível comissão de frente da vice-representante de classe. Enquanto o restante dos abobalhados elege suas próprias favoritas. Como eles estão focando a conversa nas representantes de turma, Haruka lembra que elas são um tipo de garotas que sempre deram conta de parar valentões como esses. O líder deles enche o saco do Tonaka, um aluno de fora do grupo, perguntando se essa skill deles vai mesmo servir pro que eles estão pensando. Então, Haruka interpreta que eles estão usando esse moleque como Google na cara dura. Enfim, o líder dos valentões brinca que a vice-representante tá esperando por ele. E logo todos vão embora de forma definitiva. Diante disso, Haruka imagina que toda a classe esteja riu acima. Mas de qualquer forma, como ele bem entende, a solidão é o caminho. O maior problema disso é não ter conseguido outra coisa além de cogumelos. Mas pelo menos ele upa seu nível de solitário. Talvez por ele ter evitado a todo custo o contato com seus colegas de sala. Ainda assim, ele continua apenas no nível 3. Provavelmente porque ele ainda não opõe as habilidades Mestre de Nada e Ventríloco. O que ele nem sabe o que significa. Sem demorar, ele tenta achar um sentido pra essas técnicas. Mestre de Nada deve querer dizer que ele não consegue focar em uma coisa só ao ponto de se tornar mestre daquilo. Mas pelo menos ele consegue fazer basicamente tudo de forma medíocre. Já a skill Ventríloco parece algo bem ruim. Como se dissesse que ele é um boneco na mão dos outros nessa jossa. Seja como for, ele joga a toalha por enquanto e decide comer pra passar sua confusão. Mesmo que sejam mais cogumelos como sempre. No sétimo dia, já de madrugada, Haruka acorda com sons de armas metálicas se degladiando e alguns gritos de batalha masculinos. Por isso, presume que são os delinquentes causando confusão de novo. Contudo, ao se aproximar do barulho, ele vê os nerds enfrentando um grupo de goblins e acha graça disso. Mas ao mesmo tempo, ele se pergunta se deveria ajudar. Porque eles não parecem que estão em vantagem. Usando sua habilidade de avaliação, o protagonista analisa que esses caras não precisam de auxílio. Porque todos são do nível 16. E de cima pra baixo, o primeiro é feiticeiro. Depois um santo, o guardião e shinobi. É claro, eles não pegaram só skill lixo igual ele. Por isso, já estão desse nível. Isso faz Haruka lembrar da sua classe que tinha vários atletas e estudantes promissores. O top do top. Pensando nisso, ele não entendia como foi parar lá. Já quanto aos nerds otakus, certamente eles assistiram em Sekai o bastante pra saber como se virar num ambiente como esse. Por isso, Haruka se vira pra dar o fora. Mas sua percepção detecta a presença de uma dupla de goblins chegando pra atacar os nerds pelas costas. Na mesma hora, o protagonista solitário lembra que esses moleques sempre foram gente fina com ele. Portanto, Haruka dá as caras e derrota os dois inimigos. Feito isso, ele dá um oi pra rapaziada. Logo, todos estavam caminhando juntos. E os rapazes agradecem pela ajuda do solitário. Mas Haruka tá há tanto tempo sem ter amizade com ninguém que até esqueceu como agir em sociedade. Por isso, fica sem saber como reagir ao agradecimento. Ele leva o grupo até sua caverna. Então, todos ficam impressionados com a arquitetura e decoração do local. Ainda mais porque o dono fez tudo isso sozinho. Puxando assunto, Haruka pergunta o que aconteceu com o resto do povo. E o que eles estavam fazendo na floresta a essa hora. Os nerds ficam com dificuldade pra responder. Então, o feiticeiro diz que eles estavam fugindo. Pegando do início da história, tudo começou quando Geral foi teleportado pra floresta. Alguns coçavam a cabeça. Outros se beliscavam por achar que era um sonho. Outros choravam feito bebês. Porém, os nerds eram os que mais se sentiam à vontade no Isekai. Então, os valentões exigiram que tudo sobre esse tipo de mundo fosse contado a eles. Ou do contrário, cabeças iriam rolar. Em meio ao pânico generalizado, a representante de classe pediu muita calma nessa hora. Mas assim que os goblies surgiram em bando na região, não tinha uma viva pra segurar aquela barra. Nem mesmo os delinquentes, que eram cheios de marras, suportaram as criaturas hostis e recuaram diante da ameaça. Porém, a exceção foi os nerds, mais uma vez. O guardião com seu escudo, o shinobi com sua katana, o santo com seu martelo e o feiticeiro com suas magias caíram pra cima dos goblins. Nessa hora, até os valentões e os atletas se uniram à luta. E no fim, a ameaça foi destruída. Após a vitória, a representante sugeriu que eles encontrassem um local seguro pra ficar. Então, guiou a turma até a beira do rio. Chegando lá, os nerds usaram seu conhecimento em Isekai pra desenvolver estratégias de sobrevivência e construir um acampamento. As representantes dividiram as funções que cada um deveria fazer, como vigiar, cozinhar e coletar suprimentos. Com isso, a classe inteira conseguiu se unir e trabalhar em conjunto, ou pelo menos era o que parecia. Certo dia, as patricinhas reclamaram de ter que coletar galhos e se recusaram a cooperar. Então outros se uniram ao couro e demandaram também. Quando se deu conta, a líder havia perdido quase todos os membros do grupo. Apenas as representantes de classe, os nerds e mais alguns continuaram no acampamento. Mas parte deles ainda se sentia desmotivada e entediada naquela rotina, por isso fazia um corpo mole. Foi então que um ataque de goblins aconteceu na base, e os nerds, que já estavam sobrecarregados com o trabalho, ainda tiveram que enfrentar os inimigos sozinhos. A vitória veio, mas o custo foi a exaustão. Mesmo assim, o nerd feiticeiro entendeu que o desafio era grande, mas se quiserem sobreviver, eles precisam ficar juntos e o par. Afinal de contas, não apenas os goblins eram uma ameaça, mas também os valentões. Porque o feiticeiro viu eles obrigando um estudante a passar habilidades pra eles, como a Charme, que provavelmente garante controle sobre as pessoas. E Marionetista, que também sugere controle sobre supostas marionetes. Em outras palavras, os nerds não estavam um pando só pra enfrentar inimigos exteriores, mas também os de dentro do acampamento. Pra ficar de olho na movimentação dos delinquentes, os otakus seguiram eles floresta adentro, e escutaram um plano sobre estabelecer um harém no acampamento. Rapidamente, eles voltaram pra alertar a representante, que decidiu subir de nível também pra bater de frente com os valentões. Porém, eles tinham aprendido a usar o Charme e o Marionetista poucos dias depois. Portanto, o desafio não seria tão simples. De qualquer forma, com muita coragem, a representante de turma apareceu na frente dos rivais como um porco direto pro abate. Mas ao contrário do que se esperava, todos os valentões foram derrubados e ficaram sem movimentos. Sem demorar, os nerds usaram uma magia pra selar as habilidades nefastas dos delinquentes. E tendo seus planos expostos de abrir um harém, eles foram obrigados a fugir do acampamento. No entanto, é claro que eles não iriam deixar isso barato. E foi com esse mente que voltaram por vingança, e logo as coisas saíram do controle, com tendas e chamas, e o pânico que se espalhava ao redor. Como se não fosse o bastante, os agressores prometeram que voltariam. Independente disso, a verdade é que o acampamento tinha virado cinzas. E as patricinhas julgaram a culpa da tragédia nos nerds, por eles terem arranjado briga com os valentões. O resto dos estudantes caiu na pilha e também julgou os otakus culpados. A representante até tentou convencer a todos que o grupo não era culpado, juntos de alguns outros que também não culpabilizaram os garotos. Mas nada disso foi o bastante. Sendo assim, os nerds também foram expulsos do acampamento. Ao escutar essa história, Haruka quase chora de emoção e abraça os camaradas pelo perrengue que eles passaram. E ainda oferece uma festa do cogumelo pra chorar as pitangas de bucho cheio. No fim das contas, Haruka passou a noite com os parceiros e lembrou que ter companhia nem sempre é ruim. Quando volta a amanhecer, ele se despede dos colegas de turma. Yoda questiona se Haruka não quer partir com eles, porque eles vão seguir rio abaixo em busca de uma cidade pra se tornar aventureiros. O solitário admite que não teria mais ninguém com quem ele formaria uma equipe nesse isekai. Mas paga de misterioso ao recusar a proposta e mandar a molecada vazar. Enquanto observava a partida dos nerds, Haruka refletia que apenas iria atrapalhar eles com suas habilidades fracas. Tirando isso de lado, ele decide ir atrás das representantes de classe pra tirar essa história limpo. No meio da sua busca, ele encontra um kobold e é mordido, mas derrota o bicho ao acertar a cabeça dele. Voltando a sua caminhada, ele chega num acampamento destruído da sua turma ao anoitecer. Sua habilidade de detecção de inimigo revela pegadas humanas atravessando o rio. Então ele segue os rastros e identifica de longe as patricinhas. Por isso, presume que teria sido melhor ficar em casa devorando um monte de cogumelos assados. Aliás, era isso que ele ia fazer. Mas assim que se vira pra sair, o coitado é abordado pelas garotas mais partes da sala. Com isso, Haruka sai correndo, mas ao escutar um pare por favor de uma delas, ele decide brecar pra ver se era isso mesmo. Logo, a patricinha avisa que tá procurando o grupo dos nerds pra se desculpar. Porque só agora elas viram a besteira que fizeram. Levando em conta que só tão vivas por conta deles. Haruka acha estranho essas garotas mimadas querendo pedir desculpas pra alguém. Porque isso jamais aconteceria no mundo original. Mas ele acaba informando que não será possível alcançar os nerds a essa altura. Ainda assim, uma garota pede pro solitário contar o que sabe. Então Haruka pergunta algumas coisas de volta pras patricinhas. Se elas são capazes de sair dessa floresta. Elas conseguem enfrentar monstros. E se elas vão procurar seus salvadores e se desculpar. Ou vão desistir. Diante das duras palavras do sujeito, as mulheres começam a chorar feito crianças. Com medo de morrerem nesse mato sem fim. Por isso pede que Haruka ensine tudo o que ele sabe. Pra que elas aprendam a sobreviver. E tenham a capacidade de encontrar os nerds. E recompensarem o erro que cometeram ao expulsar eles do acampamento. No fim de toda essa situação. Haruka vê que sua habilidade de subjugação foi ativada no sistema. Onde constam as três figuras ali presentes como as subjugadas. A patricinha líder. A patricinha A. E a patricinha B. Em outras palavras. Querendo ou não. O rapaz estava ligado a elas nessa jornada pela força do destino. Sendo assim o sol volta a clarear no horizonte após horas de caminhada. E as três estavam seguindo o moleque como filhotes de patinho segue a mãe. Haruka perde a cabeça com esse comportamento imbecilizado das garotas. Ainda mais por causa da expressão sem vida que elas tem nos olhos. E teme o momento em que isso vai passar dos limites. Depois que elas começarem a atrocidar Kobold sem hesitar em entregar seus cristais como o cachorro devolve o brinquedo pro dono. Pelo menos é isso que ele imagina ser essa habilidade de subjugação. No meio dessa reflexão desesperada Haruka nota que uma delas está ferida. Por isso oferece uma poção de cura. Mas ao invés da garota usar a poção. Ela entorna tudo em cima do Haruka por achar que esse foi o comando. Nessa hora o pobre rapaz percebe que se a representante da turma soubesse o que essas garotas viraram. Com certeza ela iria pirar. E se tem uma coisa que ele não é capaz. É de bater de frente com aqueles poderes de líder de sala. Aliás enquanto o garoto pensava em como cancelar esse feitiço de subjugação. A própria representante aparece por trás dele e precisa gritar pra chamar a atenção do distraído. Enquanto isso os valentões planejam ir atrás das garotas. Porque elas ainda estão cercando o velho acampamento. Mas antes eles precisam resolver outros problemas. E galera regaça aí no like aqui embaixo. E comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime. Bele? Valeu galera se cuidem.